Ninguém pode voltar e se ligar com o que lhe aconteceu O melhor dia eu vou lhe telefonar Pra lhe dizer que aquele sonho cresceu No ar que eu respiro Eu sinto o prazer Que sei quem eu sou Estarão no meu Agora só falta você Agora só falta você Agora só falta você